Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí